Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Bom dia, vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1251 de hoje. Sexta-feira, 28 de maio de 2010, vamos ao nosso chefe. Pins para Zep, a bônus sai em agosto, confia o calendário. Adriano se despede do Flamengo e diz que volta. Essa notícia está no caderno ataque. Outra notícia está no caderno ataque. Dunga disse assim, nem todo mundo gosta de sexo, vinho e sorvete. Justiça, caça, rosinha e garotinho fica inelegível. Hoje é o seu número um, ou melhor, hoje é o seu número dois, a coleção enciclopédia do seu jornal O Dia. Volumim, é. E hoje tem seu coringa da promoção O Dia Apanha Sua Mesa. O Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias que você vai saber, vamos mais, o Jornal André Amorim está lá pra você. Cada nascer do sol é a chance de um rio melhor. De um rio de paz, de janeiro a janeiro. De um rio melhor pros meus filhos. De um rio sem choro, mas choro de alegria vale. Eu quero um rio melhor. Melhor todo dia. Jornal O Dia, a melhor cobertura do rio está com um novo formato, pra você ler em qualquer lugar. Mais moderno, mais informação e muito mais novidades. Novo Jornal O Dia, melhor todo dia, em uma banca perto de você. Compre o Jornal O Dia, melhor todo dia. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro. Dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Momento JH. De segunda a quinta, às cinco para as dez da manhã, na CNT. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AM 1090 KHz, de segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. E o dia? E tu? O casal vai para a Itú. Chegando lá no hotel, tudo muito grande. Pedem um quarto no qual vão para o mesmo. Chave grande, tudo grande. O maio diz à esposa. Vou roubar, tomar um chopp e já volto. Enquanto isso, você se arruma. E ela responde. Ok, pode ir. Chegando ao bar, ele fica entusiasmado. Tudo muito grande. Pede um chopp, que quando vem, é enorme. Ele toma o primeiro, já meio baleado, pede mais um. Toma dois, três, e fica bem ruim mesmo. Pede ao garçom, o que tem de lanche? O mesmo, das opções. E ele por fim escolhe um cachorro quente. Quando chega, é o lanche. Quando chega, é o lanche. É enorme. Ele come, começa a ficar com a barriga meio ruim. Já depois de três chopp e mais um cachorro quente está aqui, ele pergunta ao garçom. Por favor, onde fica o banheiro? Olha, o senhor vai nesse corredor e via direita. E lá vai ele, trançando as pernas pelo corredor e via na porta esquerda, onde se repara com uma piscina. Mas já tão ruim. É como, e como naquele lugar, é grande, pensa consigo. Nossa, que vaso grande. Mas, tá bom, tudo aqui é grande mesmo? Começa a fazer xixi. Quando de repente cai dentro da piscina. Se desespera e começa a gritar. Socorro, não dá descarga, não, que eu estou aqui dentro. Não dá descarga, não, que eu estou aqui dentro. O pessoal do hotel ouve a gritar e corre para socorrer o homem. Quando aparece o segurança do hotel. O negão forte e alto pula na piscina uma intenção de salvar o homem que queria ter sido esperado. Quando o segurança se aproxima dele, ele começa a jogar água e dizer... Show, Fezes, show! As notícias, por favor. Não, hein? E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. PIS PASEP, abono sai em agosto. Confira o calendário. Na página 24 do dia. O valor de 510 reais será pago a 18,4 milhões de trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos em todo o país. No Guia Show e Lazer do Dia, grátis, Gilberto Gil comanda Arraial na Quinta da Boa Vista. E mais, ainda no Guia Show e Lazer do Dia, concorra a 120 convites para Sex Ambracê 2. Justiça, Caça Rosinha e Garotinho fica ineligível. Decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Para concorrer em outubro, o governador Garotinho terá de recorrer ao TSE. Campos terá a nova eleição para o prefeito. Na página 4, na sessão Rio de Janeiro, competição de melhor peão de obra dá prêmio de quase 2 milhões de reais. Na página 12, na sessão Rio de Janeiro, quatro assaltos em um dia espalham pânico no engenho de dentro. Na página 8, na sessão Rio de Janeiro, casa, desalho em Jacai e Paguá e mata quatro da mesma família. Na página 20, na sessão Economia e País, Estado abre em junho concurso para gestor. Salário é de R$ 5.922. No caderno taxa de O Dia, Vascão, Batim, Teste, Porto Alegre, de Virada, 3 a 2, em São Januário. Gol de Newton, garante vitória. Ainda um ataque, Cacá, treina e pode até jogar amistoso. Ainda um ataque, Dunga disse assim, nem todo mundo gosta de sexo, vinho e sorvete. Abrindo o ralo sorriso, o técnico surpreendeu ao comentar a declaração de Maradona que liberou o lazer na concentração da Argentina. Mais detalhes nas páginas 14 e 15 do ataque. E agora, a última do Jornal Amorim. E a última do Jornal Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. No caderno ataque de O Dia, entre as páginas 3 e 5, Adriano se despede do Flamengo e diz que volta. Imperador foi ontem a Gávea, conversou com os companheiros de Mengão. Show de emoção e anunciou que sonha vestir de novo o manto sagrado no futuro. A artilheira vai assinar contrato de 3 anos com a Roma, para embolsar mais de 20 milhões de reais. Muito obrigado pelo acompanho e pela audiência, o Jornal Amorim, edição 1251, de hoje, sexta-feira 28 de maio de 2010. Fica por aqui, um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã se Deus quiser. Tchau pessoal, a gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, pessoal, né pessoal? A cobertura é genital contigo, hein? Assim é, Abba Pai. Fui. Tchau pessoal, a gente se vê por aqui. Tchau pessoal, a gente se vê por aqui.